E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. A frente fria anunciada chegou, mudou o tempo e esfriou e vai esfriar muito mais no decorrer dos próximos dias. Agasalhos e cobertores tomaram sol? É? Então, use-os a partir de hoje com maior intensidade. Noites e madrugadas frias, úmidas, ventos fortes durante o dia, faixa leste principalmente, pode chover a qualquer momento e forte sobre o litoral. Temperaturas 20 a 22 graus no litoral, na capital, no interior do estado, 24 a 25 graus aproximadamente. O interior tem períodos de sol, vai chover mais isoladamente à tarde. Agora o litoral e a capital ficam com esse tempo mais encoberto o dia todo e chuva a qualquer momento. Grande abraço! Temperaturas 20 a 22 graus no litoral, na capital, no interior do estado, 24 a 25 graus no litoral.